Artipel, duas megalojas, rua Assis 674 e rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. Dois radares foram destruídos após serem atingidos por veículos. Tudo isso aconteceu neste final de semana em dois pontos da BR-267 entre Bandeira do Sul e Campestre. Uma testemunha contou, gente, que na noite da última sexta-feira um carro bateu em um dos suportes de sustentação e acabou deixando o radar inoperante em um dos lados. Olha aí a imagem, essa imagem da BR-267 movimentadíssima. E na madrugada de domingo também, de domingo pra segundo, um outro veículo teria perdido o controle da direção e acertou o outro radar principal. Tudo no mesmo local, hein? Arrancou até o suporte, né? Olha lá o radar caído, os plantonistas encaminharam essas imagens. Aliás, essas imagens são do Águia Notícias, lá do meu grande amigo Ricardo Martins. Olha só a situação desse radar. O radar foi arremessado a alguns metros de distância. Houve registro junto à Polícia Militar Rodoviária. O responsável pelo trecho também até então não passou por lá. O motorista, gente, que bateu com o veículo, fugiu do local. Ainda segundo a testemunha, hoje, na última segunda-feira, a empresa passou por lá hoje. Olha só, temos boas notícias. A empresa recolheu o radar, recolheu o equipamento, informou que não há chance de reaproveitamento. Deu perca total. Ah, essas imagens são do João Marcos, que é outro grande jornalista, outro grande amigo lá de Campestre. Agora, a empresa, gente, disse que não tem como reaproveitar. Deu PT ali, deu perca total no radar. E também não tem uma data definida para a reinstalação de um novo radar no trecho. É uma pena, porque esse local, muitas vidas já se foram, viu? Eu conheço muitas pessoas que perderam a vida nesse local. Ali logo na frente tem uma ponte. O pessoal costuma pisar muito. E com a chegada desse radar, os acidentes diminuíram em 99%. Uma pena, uma pena realmente.